Olá pessoal, quem assiste meu canal? Beleza? E aí? Oxi! Ô louco meu, tô pegando fogo! Seja muito bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática E esse é o Vida de Técnico de Informática 3 No episódio de hoje, o grande técnico que trabalhava comigo Numa assistência, não sei qual, não posso falar em qual Ele resolvia sempre sacanear os outros técnicos Ele colocava água no café Tipo, sobrava um tanto assim de café na garrafa Ele lá, colocava, completava o resto com água Aí os técnicos bem de boa, vou tomar meu café Lolo-loli, lolo-loli Quando pegava, água no café Num belo dia ele se deu muito mal nisso, né? Mas o que era pra ser mal pra eles, acabou sendo mal pra gente A moça foi buscar o café pro patrão Beleza, né? Quando ela colocou o café, tava com água O cara colocou água no café do patrão Ela perguntou quem foi, né? E todo mundo lá assim, ó Eu não sei se vocês lembram, mas o cara é barra pesada E aí, você ia ter coragem de denunciar ele e falar assim Não, foi ele que colocou água no café Eu não vou pagar por isso, não sei o que e tal Ela pegou e perguntou bem brava Quem foi que colocou água no café? Ninguém vai falar Fala quem colocou água no café Todo mundo lá assim, ó Ela perguntou de novo Não vou falar quem vai colocar água no café, não? Beleza, vou falar com o patrão de vocês e tal Vocês estão colocando água no café Isso não se faz com o café da manhã nessa loja Dois minutos apareceu o patrão lá Ah, então quer dizer que vocês estão colocando água no café? Tudo quieto Beleza, então Vamos ficar dois meses sem tomar café da manhã Não vou estar parecendo o culpado Eu não preciso nem falar pra vocês Que ficou todo mundo sem tomar café durante dois meses, né? Parabéns, ó Bravo, 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 bravo Deixou todo mundo sem café Beleza Beleza, 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 beleza Eu não preciso nem contar que esse bicho Era meio barra pesada, né? E num desses episódios aí Ele pegou E foi num bairro bem dois lá E ele tinha comprado uma moto nova, né? Esse mesmo técnico Cara, trabalhar com esse cara era foda, velho Esse cara sobreviveu esses três meses ali Tipo lá, ó O cara é o cara, velho Beleza Ele pegou essa moto nova dele E foi lá nesse bairro No outro dia ele voltou com a moto toda furada Eu perguntei o que aconteceu, cara, com essa moto sua Aí ele É, que eu tava no bairro lá E deixei junto com a moto, junto com os outros carros E passou um monte de gente e metralhou todo Deram tiro na minha moto Fui ver a moto do cara, velho A moto do cara toda furada de bala, velho Do mesmo a semana o cara coloca água no café do patrão Todo mundo fica sem café da manhã durante dois meses E o cara leva tiro na moto, velho Ainda bem que ele não tava lá A gente tinha levado os tiros, né? Ai, meu Deus Qual será o limite da zoeira? Não perca o próximo capítulo Desse... Seriado? Posso dizer assim? Não perca o próximo capítulo Vai tá muito mais engraçado, né? O cara coloca água no café, velho Dois meses e toma café da manhã Sacaragem E o demais você já sabe, né? Se inscreva aqui Dê aquele like e compartilhe Vai aí nos canais embaixo aí Na descrição dos nossos parceiros E por hoje é só Até o próximo vídeo de técnico Ah, não deixe de conferir o último vídeo que eu fiz Sobre o WhatsApp Download automático Menos um problema pra você Valeu!